Ela liga o tempo E terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E virou pra entender e encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brigou comigo E se em poucas palavras por favor entendam Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei E ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E aí E aí E aí E aí Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu em terceiros beijos e abraços E pra machucar, ainda brigou comigo E se em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ligar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei E ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei E ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí